E a doutora Michele, que ela é psicóloga, pedagoga, mestranda, logoterapeuta, influencer digital... Braba. Braba. De tantas mensagens que você passa nas redes sociais, seleciona uma agora para você falar, encerrando esse podcast para as pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que o que eu tomo para a minha vida é assim. Eu acho que tudo tem um sentido, independente das contingências que a gente fala, independente do meio, das dificuldades, tudo tem um sentido. E se você não descobriu ele agora, mais para frente, você vai descobrir. E eu, por isso que me encantou muito a logoterapia, mas porque é independente do que a gente vive, de todos os sofrimentos, porque a gente sabe que o mundo não é um lugar fácil de se viver, porque ninguém falou que ia ser fácil, mas tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E a gente tem que ir feitando dia após dia. E eu acho que o segredo também é se desafiar. Porque se a gente fica todo dia a mesma coisa, a gente vai ficar andando em ciclos. Então, se você se desafia a mudar, nem que seja um pouquinho, você já vai sair da roda e alçar novos voos. Essa doeu, hein, Mary? Meu Deus! Posição fetal agora. Todo mundo, todo mundo. Muito bom, Mio. Parabéns. Que você continue sendo essa grande inspiração que você é para todos nós. E a santa também. Essa santa mulher que é uma grande inspiração para todos nós. Eu só queria fazer um adendo. Faça. Porque a Mi estava contando da experiência dela de acolhida na comunidade. E eu não participei desse processo porque eu entrei depois que ela. E ela foi uma das pessoas, inclusive, responsáveis por eu me sentir acolhida na comunidade. Então, eu acho que eu já entrei com essa percepção de inclusão, porque já havia um processo de inclusão de várias pessoas, cada um com as suas dificuldades. E eu entrei já visualizando tudo isso. Então, me tocou muito quando a Mi falou assim, que o que mais ela se sente incluída é a possibilidade de se expressar. E justamente essa possibilidade que você tem hoje na comunidade de se expressar foi a forma como Deus se expressou comigo para me acolher. E eu vou chorar de novo. Chora, pode chorar. É permitido. É permitido lá, Denise. É isso. Muito bom. A Michele, ela tem redes sociais. Ela tem Instagram. Arroba Michele com dois Ls. Delfito.psi, que está aqui na descrição. Ela também tem um canal no YouTube. M de Michele. E logo em breve nós teremos uma tese de mestrado. Nos fale um pouquinho sobre essa tese para a gente encerrar a minha. Como que está sendo? Está sendo um grande desafio. Estrada como um todo. Mas a tese que eu escolhi é muito específica. Então, ela vai trabalhar com pessoas com paradigia cerebral, não sendo médio. Então, por enquanto, o grande desafio está sendo encontrar, porque é um tema muito novo. E encontrar pessoas também, não é? Então, encontrar pessoas com paradigia cerebral que estão no ensino médio. É muito específico. Mas, assim, eu fico imaginando, eu escrevo e fico imaginando como vai ser, não é? E eu já estou gostando, não é? Eu já estou querendo fazer e fazer, porque imagine, eu fico imaginando essa conversa entre eu, como pesquisadora, e eles, essa troca de experiência, de vivência. Muito bom. E eu vejo assim, para encerrar aqui, um dos grandes pilares que eu aprendi com vocês na luta contra o capacitismo é vencer o sentimento de pena que muitas vezes as pessoas têm. Isso é terrível, não é? Sim. Isso não é legal. A pior coisa que alguém pode fazer com uma pessoa com deficiência é falar, que dó, está dentro. Isso nós precisamos vencer. E isso me fez lembrar um poema que atribui a Madre Teresa de Calcutá, a qual eu encerro esse momento aqui no podcast, agradecendo de todo o coração a presença ilustre de vocês, a inspiração que vocês sempre nos causam, antes de passar para a Mary encerrar. Faça com que, em vez de pena, tenham respeito por você. Quando não conseguir correr através dos anos, trote. Quando não conseguir trotar, caminhe. Quando não conseguir caminhar, use uma bengala. Mas nunca, nunca se detenha. Uma salva de palmas para as meninas, para essas grandes histórias. Se tem plateia aqui hoje, pode bater palmas. É, a gente está com plateia aqui. Mary? Pessoal, antes de encerrar, queria... Conseguiu enxugar as lágrimas? Está plena de novo. Nada aconteceu. Tomei uma aguinha. Está tudo certo. Antes de encerrar, só queria agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, inclusive os que quiseram permanecer no anonimato. A Priesto, que, lembrando, é uma loja totalmente especializada em calçados femininos do 40 ao 45. E vocês podem achar no Instagram, arroba priesto.oficial. E também oferecer mais uma vez o livro A Teoria do Éden. E aí vocês vão conhecer mais de pertinho a história da nossa Bela, da Mi, com todos os detalhes, com o desfecho aí que a Miriam quis fazer um suspense. Porque hoje aqui nós não falamos da teoria, nós falamos da história, né? Exato. E aí no livro a gente vai entendendo a luz da palavra de Deus, a doutrina da igreja, aquilo que nós podemos ter como sentido para tudo isso, né? Que nós falamos hoje. Exato. E se você quiser adquirir o livro, que eu recomendo, inclusive, está logo abaixo do vídeo, tem um link ali onde você pode acessar e adquirir o seu livro. Muito bom. Agradecemos mais uma vez a presença ilustre, tão amada e tão querida de vocês. Agradeço a minha grande parceira com o host. É nóis. E nos vemos no próximo podcast, se Deus quiser. Isso. Obrigada.